sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje meus queridos é um momento particular para o meu coração. Um momento muito feliz, pois nós vamos ter agora no dia vinte e três de outubro de nove às doze horas o nosso quarto encontro espírita com Tereza. O tema é Caminhando com Cristo e esse encontro vai ser feito pelo Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. Cefetede, né? Esse centro é na verdade o braço do Centro Espírita Leão Deni, do céu de Leão Deni, aqui na Tijuca. A gente fala, né? Os amigos sabem bem, por enquanto está no terraço da nossa casa, né? Depois que não temos ainda a nossa sede própria, até avisamos, já ganhamos uma casa em Niterói, mas temos que vender a casa de Niterói para comprarmos a casa aqui na Tijuca, porque os espíritos orientaram, né? Que a nossa área de atuação, o centro, poderia e deveria ser localizado aqui na Tijuca e a gente está aguardando isso. Mas, enquanto a gente descansa, a gente carrega a luz. Olha, não carrega a pedra, não carrega a luz. E assim, o Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila tem mantido as suas atividades, né? Atividades de estudo, atividades assistenciais, né? Nossas reuniões públicas, a gente está trabalhando, né? Trabalhando mesmo no espaço limitado, mas o trabalho está sendo feito. Inclusive, voltamos para as nossas reuniões presenciais. E por um pouquinho, o nosso encontro não foi presencial, foi por um pouco, sabe? Nós havíamos planejado, né? Para ser online, aguardando amigos online. Em função disso, nós não pudemos fazer um encontro presencial esse ano, mas o ano que vem será assim. E, na verdade, né? O Centro Espírita Leão Deni vem dando as diretrizes, né? Nós já iniciamos o trabalho do passe, o passe no salão. Temos, em princípio, alguns médios do Leão Deni e estamos formando o corpo mediúnico da casa. Mas tudo assim, com aquele jeitinho que nós aprendemos no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que nós aprendemos no Leão Deni, não é? Estamos trabalhando, não é? A gente está procurando trabalhar, assim, com muita segurança, não é? Essa segurança que a gente encontra é em Tereza Dávila, que é também um dos pilares do Centro Espírita Leão Deni, o Heber, Heber da Silva Ferreira, que é meu marido, né? Que é, está atualmente presidindo a casa, ele é muito indagado assim, mas por que escolher um santo da Igreja Católica para ser o nome da casa? E ele responde sempre, olha, o Espírito quando chega a um grau de evolução, ele não tem religião e a gente pode falar que Tereza é de Jesus, né? Embora o nome dela seja pela Igreja Santa Tereza do Menino Jesus. Então, Tereza é de Jesus, né? Não há essa dificuldade para nenhum de nós. E aí, meus amigos, para falar sobre Tereza Dávila, nós vamos chamar uma amiga muito querida, trabalhadora da casa, que os companheiros que acompanham pelo YouTube já devem conhecê-la, né? É a nossa Cris, Cristina Oliveto. Sabe um pouquinho sobre Tereza? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Deusa. Eu sou Cristina Oliveto, faço parte do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. Estou aqui para falar um pouquinho da vida de Tereza para vocês, este espírito que aprendemos a amar. Tereza Dávila, no Livro da Vida, faz sua autobiografia, já no primeiro capítulo desta obra, encomendada pelo seu confessor, chamado Padre Gracian, que desejava saber um pouco mais sobre o que acontecia a esta mulher, que chamava a atenção dos olhares da Igreja, de todo um povo que tinha sede de encontrar a Deus na humanidade do Cristo. Nome dela, Tereza de Cepeda e Almada, era o seu nome completo. Nasceu em Ávila, na Espanha, no século XVI, numa época onde a Inquisição estava em processo contínuo e ativo e com mais um detalhe daquele tempo, onde havia preconceitos em relação à figura feminina. Tereza era considerada por muitos daquela época como uma mulher inquieta. Desde os sete anos de idade, ela sabia, como espírito imortal, para o que havia reencarnado e ainda falando, nesse tempo, temos a menina Tereza brincando com outras da sua idade de fundar mosteiros como se fossem monjas. Interessante que, já na infância, ela trazia esses traços, essa vontade dentro dela. Na maturidade, ela passa a assinar suas obras com o nome de Tereza de Jesus. Era uma autora que não via na vida religiosa apenas teorias. Pelo contrário, ela aproveitava para colocar em prática o que ela aprendia. O ponto alto de sua ideologia era o intercâmbio entre ação e oração. Numa clara referência ao texto evangélico de Marta e Maria, onde diz que na nossa vida, Marta e Maria sempre tem que andar juntas. Seu apostolado se inicia após muita perseverança para vencer uma grave doença física. Ela teve que superar seus inimigos interiores, que todos nós temos, e teve que ter coragem para demonstrar sua moralização numa época em que exaltar o Cristo era uma ilusão do mundo. Tereza demonstrava seu agir na oração, comprometida sempre com as ações do Evangelho. Era mulher de oração, mas também de muita ação. E ela nos ensina o caminho do discernimento e que a oração é um tratado de amizade com aquele que sabemos que muito nos ama e que todos nós, que somos almas imortais, conquistamos a determinada determinação para o nosso crescimento evolutivo ao vivenciarmos a humanidade de Jesus em nossa vida cotidiana. E ela nos demonstra muito bem esse fato. Através da leitura e meditação do seu espírito imortal, Tereza descobre o papel central que Jesus tem em nossas vidas. Ela o considera como guia e modelo, como um livro vivo e ressalta que seguir Jesus é partilharmos uns com os outros, sua boa nova. Quanto aprendemos com Tereza Dávila, meus queridos ouvintes, como é uma bênção estudar Tereza. Podemos dizer também que ela escolhe como meta para o seu progresso o serviço evangelizador de almas, nos indicando um caminho de compromisso com a coragem da fé no cumprimento de nossa missão. Tereza fundou conventos, mosteiros que naquela época não era fácil e muito mais para uma mulher. Diante de todas as dificuldades e atropelos de suas fundações, ela sempre soube manter o ritmo do seu compromisso e de seu trabalho pessoal, sempre com as bases fortificadas pela esperança confiante e animada. Descobrimos com Tereza que nós somos plenamente humanos e que devemos sempre falar ao outro com o coração e não com a inteligência. Que o nosso dever maior é nos amarmos uns aos outros. Esse é o objetivo da nossa vida. Tereza divulga a boa nova através do que ela escreveu nos seus livros porque ela não ficou somente na sua autobiografia do livro da vida. Ela percebeu que por meio da sua própria experiência era capaz de reformar almas, trazendo esperanças e alegrias de viver. Ela decide então por continuar a escrever e seus livros são considerados hoje como obras-primas da relação com Deus. Isso porque não são palavras mortas, mas sim expressões de uma profunda e íntima relação com o Pai de infinita bondade e misericórdia. Espírito de ação e coragem, Tereza, caiu muitas vezes, como nós também, e se levantou porque tinha ao seu lado a força inspiradora de almas elevadas que sempre a inspiravam para o mais alto e avante. Era uma alma amiga. Hoje, Tereza Dávila nos oferece o entusiasmo de viver na compreensão do Evangelho redivivo na doutrina espírita, nos permitindo compreender que Deus sempre nos guiará e que a esperança será o maestro de nosso livre-arbítrio. Nós vamos estudar no encontro de domingo algumas virtudes das inúmeras de Tereza, que citamos aqui hoje, nessa pequena biografia. Vamos citar paciência, perseverança, determinação e muitas mais que Tereza tinha. Tereza, alma que nos inspira ao bem e amor. Ela nos oferece a certeza de que todos nós somos filhos de Deus. Aprendemos a sentir Deus no nosso próximo e assim encontramos a felicidade já na reencarnação presente. E para finalizar, podemos dizer também que o Papa Paulo VI, em 1970, proclamou a doutora da igreja. Eu agora só tenho que agradecer a sua oportunidade, dessa participação. Quero desejar muita paz e um ótimo dia a todos. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Deusa Nogueira. Um beijo no coração de todos. E é assim, meus amigos, com certeza, os biógrafos de Tereza são católicos, não é? O livro da vida, ela mesma contando sobre a sua trajetória, é uma linguagem, às vezes até um pouquinho complicada, não é, Cris? Porque é uma linguagem antiga. Mas a gente vai estudando e vai conseguindo ver os lances da sua vida, né? Assim, a visão à frente do tempo dessa mulher seguidora de Jesus. A gente consegue ver também, né? A questão da mediunidade. A mediunidade, meus amigos, existindo sempre, não é? Invenção da doutrina espírita, né? E vendo também em Tereza essa sobriedade em ser uma seguidora de Jesus, né? Ela é alguém com muita verdade. E assim, ao longo do tempo, nós fomos fazendo, assim, encontros com Tereza, porque as pessoas chegavam à casa e queriam conhecer um tanto mais de Tereza, de Tereza Dávila, né? E a gente já foi formando logo um grupinho, que estudando Tereza e tudo, e veio então aquela sugestão para que fizéssemos o encontro. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo, né? Sobre a paciência, fizemos o terceiro e agora estamos no quarto. E esse tema foi um tema sugerido pela espiritualidade do Santo Espírita Leão Deni, o Espírito Vitor, né? Que ele sugeriu esse caminhando com Cristo, né? Nesse encontro, caminhando com Cristo. Porque na verdade, meus amigos, temos em Tereza essa imagem do Espírito evangelizador. Esse Espírito evangelizado e evangelizador. E aí é claro que a caminhada com Cristo é o grande tema para todos nós, né? Então, o trabalho é feito em conjunto, a gente vai estudando, tem um grupo no Tereza Dávila, já falamos, né? Que mesmo agora online, em que os cursos não estavam presenciais, ia continuando a estudar e a partir daí foi montado um encontro. Esse encontro, caminhando com Cristo, né? A gente vai pedir a uma querida amiga, a Tereza Almeida, que ela mora numa vila e aí a gente fala assim, tem a Tereza Dávila e tem a Tereza Dávila. Amiga amada de muitos e muitos anos, de uma cidade espírita, gente. Tereza, como é que vai ser o encontro, esse quarto encontro espírita com Tereza? Deusa, é com muita alegria que eu estou aqui para fazer um convite a todos para o quarto encontro com Tereza Dávila em nossa casa. O tema principal deste encontro é caminhar com o Cristo. O encontro está dividido em três sub-temas. No primeiro sub-tema, apresentamos a figura de Tereza Dávila e sua disposição interna, suas qualidades para o serviço com o Mestre Jesus, como também suas dificuldades, sua perseverança para viver nos ensinos de Jesus, segundo as condições de sua época. No segundo sub-tema, iremos refletir através dos relatos de Irmão X, no livro Boa Nova, sobre as disposições internas dos seguidores de Jesus. Teremos a oportunidade de apreciar os comportamentos de alguns discípulos de Jesus, como, por exemplo, a conduta de Pedro, diante do desafio de seguir Jesus. Outro exemplo marcante será o de Judas, aquele discípulo ainda muito preso aos aspectos materiais da vida. E veremos também o caminhar de Maria de Magdala, com seus conflitos, mas ansiando por estar com Jesus. E você? Há ainda em você dúvidas, incertezas, em compreensões acerca dos ensinos de Jesus? Então, não perca esta oportunidade e venha estudar conosco. E no terceiro sub-tema, iremos refletir sobre algumas ferramentas que a Doutrina Espírita nos oferece para compreendermos a importância de se estar caminhando com Cristo. Pergunto, você já se sentiu caminhando com Jesus? Quer dividir conosco sua experiência? Então, estaremos juntos no dia 23 de outubro de 2022, através do YouTube, a partir das nove até ao meio-dia, compartilhando todo este aprendizado com vocês, amigos e irmãos dessa jornada reencarnatória. E assim, apesar da campainha, a gente conseguiu entender, não é? O que é, o que será esse encontro. E está sendo assim muito bom, gente, porque a gente vai trabalhando aspectos do seguidor de Jesus e alguns desafios que acontecem na nossa vida, na nossa vida diária, no estado em que nós estamos, não é? E é muito legal a gente ver outros que passaram, como é que Tereza trabalhava essas situações, não é? E até na nossa modernidade espírita, a gente vê o que é que a doutrina espírita nos oferece para sermos esse colaborador, esse seguidor, né? Essa alma feliz que conhece Jesus. E quando a gente fala em alegria, a gente fala em evangelização, não é? É o deixar e virar minhos pequeninos. E o Tereza Dávila começou a evangelização com bebês. Nesse período da pandemia, os bebês cresceram, né? Cresceram um pouco. E de qualquer jeito, de qualquer jeito não, com todo o jeito, né? E com um jeito muito amoroso, nós teremos essa evangelização infantil. E a nossa carne, que é a responsável pela evangelização infantil aqui do Tereza, ela vai ter um recadinho para a sua criança, um recadinho para você, paizinho, mãezinha, tio, avô, padrinho, e seja lá quem for que tenha contato com a criança, sobre a evangelização do Tereza. Bom dia a todos. Sim, vamos ter evangelização para esse quarto encontro com Tereza Dávila. E nós vamos falar sobre a importância de nós caminharmos com Jesus. Nesse momento, sabendo da importância de nós frequentarmos o centro espírita, a aulinha de evangelização, para nós aprendermos a ter esta confiança no Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, através dos exemplos da nossa patronésia Tereza Dávila, que fez tudo aquilo que o mestre Jesus nos ensina, a caminhar com Jesus. Mas para isso, vamos conhecer uma pequena parte da biografia da nossa patronésia, sabendo que ela teve as suas dificuldades. Mas mesmo assim, ela caminhou com Jesus. E é isso que a importância, é a certeza de que nós estamos no caminho certo. É seguir Jesus. Vamos ter uma história, vamos ter música para cantar, para nos alegrar os nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esta evangelização. Tô esperando vocês, hein? Beijinhos, tchau, até lá. E assim, amigos, estamos todos convidados, né? Para mais esse momento de encontro com Tereza Dávila, né? Na verdade, amigos, todos nós que estamos assim no trabalho, temos a certeza da distância moral que existe entre nós, né? Um espírito de uma altitude muito grande, um espírito que segue Jesus há muito tempo e a gente vai saber desse tempo em que ela segue Jesus, mas são momentos de elevação. E por que não conversando sobre a mediunidade para anunciar esse evento? Não é só aproveitando para anunciar, não, porque a Rádio Rio de Janeiro generosamente está fazendo isso. Quem ouve o plantão espírita, o noticiário espírita, está sendo anunciado esse encontro sobre Tereza Dávila. Mas é porque eu tenho certeza que é um momento de elevação, de acepicia mental, de harmonia, para todos nós, eu tenho certeza que nós poderemos viver esses momentos no próximo domingo. E aí vem aquela questão, como é que eu posso participar? Vamos nós, amigos, como o nome é grande, né? Eu já vou falar devagarzinho. Através do YouTube, Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, ou CEFTED, CEFTD, CEFTD. Quem quiser maiores informações, pode também entrar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, temos um site www.centroespiritafraternalteresadavila.org.br e estamos no Instagram também, Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. Mas domingo, com certeza, será um momento em que nós não perderemos tempo, né? Procuramos realizar o trabalho de forma dinâmica, com muitos companheiros participando. O chat vai ser muito interativo, a gente vai conversar muito, então não é palestra, né? É conversa, é diálogo, e todos nós, assim, estamos muito felizes. Os companheiros, particularmente, da rádio, sabem, né? Do momento que, pessoalmente, a gente vem passando, da desencarnação da mãezinha, né? Um momento delicado, mas eu posso falar para os irmãos, queridos. Como é que esse encontro me ajudou dentro do ânimo, tudo isso, porque há um conteúdo vibratório superior, né? Quando a gente se liga a esses espíritos queridos. E quando a gente vai ter nessa consciência cada vez maior dessa caminhada com Jesus, dessa caminhada com Cristo. Então, queridos, até o nosso próximo domingo, né? Em que estaremos nesse encontro. Agradeço muito aos queridos trabalhadores do Centro Espírita Fraternal Teresa D'Ávila. Agradeço a nossa Cristina Oliveto, a nossa Cris, a nossa Teresa Almeida, né? Que a gente chama de Teresa da Vila, porque ela mora na Vila. Agradecemos a nossa Carmen Lúcia no trabalho da evangelização e a todos os amigos e irmãos que estão trabalhando com muito empenho para que tenhamos uma reunião realmente iluminada. Para que a gente consiga, conforme diz Kardec, né? Elevar os nossos espíritos à altura daqueles a quem nós chamamos. Então, queridos, até o próximo domingo, dia 23 de outubro, de 9 às 12 horas, no Quarto Encontro Espírita, ou no Quarto Encontro Espírita, com certeza, com Teresa. Foi para rimar, para fazer gracinha, né? Quarto Encontro Espírita, com Teresa, caminhando com o Cristo. Até lá, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.